Vamos generalizar um pouco o que aprendemos no vídeo anterior. Suponhamos que peço C euros emprestados. C euros é o capital inicial. Capital inicial. J representa a taxa, a taxa de juros do empréstimo. Também podemos escrever 100J%. E vou pedir o empréstimo a T anos. T anos. Vejamos se conseguimos criar uma equação que nos diga qual será a minha dívida passados T anos, com juros simples ou compostos. Comecemos pelos juros simples, por serem mais simples. No ano zero, este será o eixo do tempo. Tempo zero. Qual será a minha dívida? Este é o momento em que pedi o dinheiro emprestado. Se o pedir e o pagar de imediato, pagarei apenas C. No ano 1, deverei C mais o juro. Mais a taxa de empréstimo do dinheiro, que é J vezes C. No vídeo anterior, J era 10% e C era 100. E por isso tinha de pagar 10 euros para ter esse dinheiro comigo durante um ano. Tinha de devolver 110 euros. Isto é o mesmo que C vezes 1 mais J. Porque isto é o mesmo que um C mais Jc. Passados dois anos, quanto devemos? Por cada ano, pagamos mais Jc. No exemplo anterior, era mais 10 euros. Se isto for 10%, por cada ano, pagamos mais 10% do capital inicial. Portanto, no ano 2, devemos C mais Jc, que era o que já devíamos no ano 1. E a isso adicionamos mais Jc, que é igual a C vezes 1 mais 2j. Pondo-se em evidência, ficamos com 1 mais J mais J. Portanto, 1 mais 2j. No ano 3, a dívida seria o que já devíamos no ano 2, C mais Jc mais Jc. E a isso adicionamos mais 1jc. Por exemplo, mais 10% ou 50% do capital inicial. Mais Jc. Isto é igual a C vezes 1 mais 3j. Assim, passados T anos, quanto devemos? O capital inicial vezes 1 mais TJ. Podemos pôr isto em evidência, porque por cada ano, pagamos CJ e vão decorrer T anos. Por isso é que isto faz sentido. Façamos agora com valores concretos. Imaginemos que pedíamos... Aconselho-vos a fazer assim. Não se ponham a memorizar fórmulas. Se pedíssemos 50 euros com um juros simples de 15%, a 15... Ou melhor, a 20 anos, passados esses 20 anos, eu deveria 50 euros vezes 1 mais o tempo. 20 vezes 0,15. Certo? Isto é igual a 50 euros vezes 1 mais... Quanto é 20 vezes 0,15? É 3. Certo? Certo. Dá 50 vezes 4, que é igual a 200 euros, por um empréstimo a 20 anos. 50 euros a 15%, durante 20 anos, resulta num pagamento de 200 euros no final. Isto é o que concluímos com o juros simples. É esta a fórmula. Vejamos se conseguimos fazer o mesmo em relação ao juros composto. Vou... Vou apagar isto tudo. Não é assim que era apagar. Pronto, já está. No caso do juros composto, no ano 1, a situação é idêntica à que vimos com o juros simples. Já vimos isso no vídeo anterior. Deve ser mais juro vezes C. E isso é igual a C vezes 1 mais J. Muito bem. No ano 2, é que o juros composto e o juros simples divergem. No caso do juros simples, pagávamos mais 1JC e ficava 1 mais 2J. No caso do juros composto, este passa a ser o novo capital em dívida. Se este é o novo capital em dívida, vamos pagar 1 mais J vezes isto. O capital inicial era C. Passado um ano, a dívida era 1 mais J vezes o capital inicial, vezes uma taxa de 1 mais J. No segundo ano, vamos pagar o que devíamos no final do primeiro, que é C vezes 1 mais J. E a isso acrescentamos J%. Portanto, multiplicamos isso novamente por 1 mais J, vezes 1 mais J. E isso é igual a C vezes 1 mais J ao quadrado. Vejam desta forma. Quando o juros simples, a cada ano que passa, somamos CJ. No caso do juros simples, a cada ano que passava, somávamos CJ. Se o capital fosse 50 euros e o juros fosse 15%, por ano somávamos 7,50 euros de juros. C é o capital e J é a taxa de juros. No caso do juros composto, por cada ano que passa, multiplicamos o capital por 1 mais o juro. No terceiro ano, multiplicamos isto por 1 mais J. Passados 3 anos, temos C vezes 1 mais J ao cubo. No ano T, será capital vezes 1 mais J elevado a T. Peguemos no mesmo exemplo. O resultado foi 200 euros com o juros simples. Vejamos qual seria a dívida se o juros fosse composto. O capital é de 50 euros. 1 mais, qual é o juro? 0,15. E o empréstimo é 20 anos. Isto é igual a 50 vezes 1,15 elevado a 20. Eu sei que não se consegue ler muito bem, mas vamos lá ver quanto é que isto dá. Vou usar uma folha de Excel. Deixem-me apagar isto tudo. Tenho de usar o rato em vez da caneta. Vou apagar tudo. Vou usar uma célula qualquer. Mais 1,15 elevado a 20. Podem fazer isto com qualquer calculadora. 16,37. Vejamos. Isto é igual a 50 vezes 16,37. E quanto é 50 vezes isso? Mais 50 vezes isso. 818 euros. 818. Agora já perceberam que, se vos propuserem um empréstimo a 20 anos com um juro de 15%, é muito importante esclarecer se esse juro de 15% é um juro simples ou um juro composto. É que, se for composto, vão pagar... Reparem bem. Por um empréstimo de 50 euros, teriam de pagar mais 618 euros do que se fosse um juro simples. Infelizmente, na vida real, a maioria dos juros é composto. E, além disso, não acumula apenas ao ano, ou de 6 em 6 meses. Acumula continuamente. Vejam os próximos vídeos sobre o que acontece quando os juros compostos se acumulam de forma contínua e perceberão a magia do número E. Bom, até ao próximo vídeo. E aí Obrigado.